Bom dia meus irmãos, a paz do Senhor, mais um dia se inicia e nós temos aqui a oportunidade de falar com o nosso Deus através deste momento tão especial aqui no nosso canal, a oração do dia, eu quero já dizer para você que você é muito bem-vindo e está conosco, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e eu já quero profetizar a bênção sobre a tua vida, sobre esse dia que se inicia, que este dia seja uma bênção para você, para as pessoas que estão em sua volta, tudo aquilo que você for fazer, vem estar direcionado pelas mãos do Senhor e você pode ter certeza que tudo vai dar certo, mais um dia que se inicia, mais uma semana e nós só temos a agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de vivenciar tudo aquilo que Ele nos proporciona todos os dias, agradeça pela sua vida, agradeça pela sua saúde, agradeça pela sua família, pelo seu trabalho, porque o Senhor é fiel e é maravilhoso. Eu sou o pastor Jefferson Alves e estou aqui todos os dias neste horário, às seis horas da manhã, para orar pela tua vida, para que Deus venha abençoar você, o seu dia, o seu trabalho, a sua família, por isso já convido você a deixar o seu joinha neste vídeo, deixe o seu like, para que você possa nos ajudar a alcançar mais pessoas nesta plataforma, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, para que você possa receber todos os dias as orações que nós fazemos aqui neste canal, vai chegar no seu celular, você vai ser abençoado, vai ser edificado e o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida e você vai contar o testemunho de vitória, irmão, porque todos aqueles que clamam, que oram, nós recebemos vitória, quem ora tem vitória. E se você está precisando de uma bênção, eu quero convidar você a colocar aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração e nós estaremos orando por você. Todas as manhãs nós estamos aqui, às seis horas da manhã com a oração do dia. Às quinze horas nós estamos numa campanha poderosa da restituição e eu quero convidar você para estar conosco nesta campanha, porque Deus tem feito grandes coisas e você precisa de uma restituição na tua vida. Eu quero que você participe conosco hoje, às quinze horas do quarto dia da campanha da restituição e sempre às dezoito horas. Nós estamos aqui também com a oração poderosa do Salmos 91, para que Deus venha blindar você, sua casa, sua família. Nós oramos a oração poderosa do Salmos 91. Então faça parte desta família, se você não é inscrito, se inscreve e ative o sininho. Já fez tudo isso aí? Já deixou o like? Já se inscreveu se não é inscrito? Colocou aí nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração? Então eu tenho uma palavra dos céus para a tua vida e eu quero convidar você para estar comigo até o final, porque ao final eu vou estar orando por você. Salmos 23, versículo 1, Salmos bastante conhecido, mas muito poderoso, vai dizer assim, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Coisa boa é poder estar sobre os cuidados deste Deus. Coisa boa é poder saber que existe um Deus que nós podemos confiar. Ele sabe de tudo o que nós precisamos. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe das nossas necessidades. E nesse dia que se inicia, nada melhor do que sabermos que há um Deus que cuida de nós. E o salmista está declarando toda esta confiança e os cuidados do Senhor, dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero profetizar na tua vida que nada vai faltar. Nada vai faltar na tua casa. Nada vai faltar para os seus projetos, para os seus sonhos. Porque o Senhor é o nosso pastor. Ele cuida, Ele zela, Ele sabe de cada detalhe da nossa vida. E é por isso que Ele preparou esta oportunidade, para que você pudesse estar aqui, para você entender o quanto você é especial, e o quanto Ele cuida de você, o quanto Ele cuida dos seus. Porque o Senhor é o nosso pastor. E nada vai nos faltar. Eu profetizo que nesta semana, seja uma semana repleta de bênção sobre a tua vida. Que aquilo que você tem almejado, você tem projetado, o Senhor vai colocar em tuas mãos. Você pode receber esta palavra profética nesta manhã. Nesta semana, o Senhor vai entregar uma grande bênção para você. Porque o Senhor está falando que Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Eu não sei o que você está pedindo em oração aqui nos comentários. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o Senhor conhece. E você colocando diante do Senhor, o Senhor vai te entregar uma grande vitória neste dia de hoje. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, porque eu quero orar por você. E aí onde você está, Deus vai te entregar a vitória. Aí onde você está, Deus vai te entregar a bênção que você precisa. Feche os olhos, se ligue aos céus, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais um dia que se inicia, mais uma semana, ó Pai. E nós temos o privilégio, a oportunidade de estar aqui para falar com o Senhor. Pai, em meio a tantos pedidos de oração, o Senhor é tão poderoso. O Senhor é tão fiel, que o Senhor conhece a necessidade de cada um. Por isso, ó Pai, como um servo do Senhor que está aqui para orar e clamar em prol de cada vida. Eu oro para que o Senhor visite a cada um que está neste momento acompanhando esta oração. Toca, Senhor, de uma maneira especial. E tudo aquilo que ele tem precisado, necessitado, tudo aquilo que ele tem colocado diante do Senhor. Que o Senhor possa entregar a vitória ao teu servo. Pai, o Senhor conhece a necessidade. E se tem alguém em nosso meio, Pai, que está precisando de uma bênção material. Que o Senhor venha entregar a vitória. O Senhor é o Deus que abençoa, e a tua palavra diz que a bênção é recalcada, sacudida e transbordante. Por isso, ó Pai, vai entrando com providência nesta causa. Vai entrando com providência nesta situação. E se tem algo que precisa ser feito, e se for preciso, um milagre acontecer, Pai, que aconteça. Porque o Senhor é o Deus que faz milagre. Entra com providência na vida sentimental desta pessoa. Que está sofrendo, que está com o coração triste, angustiado. Pai, vai trazendo conforto e acalento para esta alma. Senhor, meu Deus, se há em nosso meio alguém que está enfermo. E o Senhor possa entregar a cura agora. Toca, Senhor, de uma maneira especial, da cabeça à planta dos pés. E tudo aquilo que não provém do Senhor, toda enfermidade, todo desconforto. Toda seta maligna, toda opressão maligna, toda palavra que foi lançada, seja repreendida agora. Que o Senhor venha abençoar o dia desta pessoa. Senhor, que este dia seja uma bênção. Abençoa a casa, a família, o trabalho. Aonde ela estiver agora, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre ela. E que ela possa sentir a tua graça. Se há alguém em nosso meio que está fraco, renova as forças, ó Deus. Espiritualmente, fisicamente. E que o teu nome venha a ser glorificado. Que tudo o que ela for fazer neste dia de hoje, nesta semana, seja abençoada e direcionada por Deus. E que o Senhor possa contemplar, Senhor, a vida desta pessoa através das tuas misericórdias, dos seus milagres. E que esta casa seja repleta das bênçãos do Senhor. Alcança cada um conforme a fé, conforme a necessidade e entrega a vitória. Livra, Senhor, de todo o mal. E nos garanta a vitória neste dia de hoje. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. As bênçãos do Senhor estão sobre a tua vida nesta manhã. E creia que tudo vai dar certo neste dia. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é o seu pastor. E nada vai te faltar. Você crê, acredita, então profetiza nos comentários, dizendo, o meu dia será uma bênção. Você pode profetizar isso aí, de onde você está. Você vai verbalizar na tua boca e dizer, o meu dia será uma bênção. E você vai digitar aqui também, profetizando na tua vida. O meu dia será uma bênção. Comenta aí, que Deus vos abençoe. Quer receber esta oração no seu celular e ainda não é inscrito? Se inscreve e ativa o sininho e todos os dias essas orações vão chegar no seu celular. Um forte abraço. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. E eu quero fazer aqui um pedido especial. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Para que mais pessoas possam receber esta oração e ser abençoada através da tua vida. Um forte abraço. A paz do Senhor. E até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Outro Legenda Adriana Zanotto